Elas vem pro baile de favela Junto com as amigas de saia Curta bundinha e pinatinha Do jeito que me estico Vou arrastar a novinha pra tretar Só pra ver o que vai acontecer Mas agora que tu já mamou Então senta aí que eu quero Então senta na pele Quica no pé, senta na pele Quica no pé, não vai lidar Bíblia ideal, na vinha vou te comer Come no pé, come no pé Come no pelo, senta na pele Quica no pé, senta na pele Quica no pé, não vai lidar Bíblia ideal, na vinha vou te comer Ah, tô píli na, tô píli na, tô píli na tele Ah, tô píli na, tô píli na, tô píli na tele Tô banida, tô banida Bíblia ideal, na vinha vou te comer Come no pé, come no pé, come no pé Come no pé, come no pé, come no pelo Elas vem pro baile de favela Junto com as amigas de sainha Curta bundinha, pinadinha Do jeito que me estico Vou arrastar a novinha pra tretar Só pra ver o que vai acontecer Mas agora que tu já mamou Então senta aí que eu quero Então senta na pele Então senta na pele Quica no pé, senta na pele Quica no pelo, não vai lidar Bíblia ideal, na vinha vou te comer Come no pé, come no pé Come no pelo, senta na pele Quica no pelo, não vai lidar Bíblia ideal, na vinha vou te comer Ah, tô píli na, tô píli na, tô píli na tele Ah, tô píli na, tô píli na, tô píli na, tô píli na tele Tô banida, tô banida Bíblia ideal, na vinha vou te comer Come no pé, come no pé, come no pé Estou no entero